Eu queria que as pessoas entendessem esse meu mood matutino, sabe? As pessoas, sei lá, marcarem um brunch comigo. Sete horas. Não marcam o jantar. Por que em São Paulo as pessoas fazem tudo à noite, muito tarde? Às dez horas da noite as pessoas se encontram com o meu xixi. Não, e brunch é duro, porque brunch é que horas? É. Dez? Dez eu já tô com fome de novo, já. Um café da manhã. Pô, todo mundo... Sete horas no Ibirapuera. Bora, eu vou. Por que a gente não marca o rolê assim? Ai, gente, daí vocês sabem... Vamos andar de bike. A gente não consegue ir na dia, galera. É doida pra marcar almoço de domingo. Eu falo, gente, esquece o almoço. Esquece. Eu não vou acordar cedo. Cedo pro almoço? Aham. Daí ele cedo. Deu, gente? Acordar antes das duas, pra mim é cedo. Duas? Um dia... Aham. Um dia a gente discutiu... Eu pego com a minha vida. Eu acordo mal se eu acordar esse horário. Um dia a gente discutiu porque eu falei, Rafa, quero comer feijoada no domingo. Tinha acabado de chegar em São Paulo. Aí ele, vamos. Aí eu assim, ó, marquei com a galera às duas horas. Pensando, porra, às duas horas? Tardão, né? Pra ele já ficar feliz. Ele, que absurdo! Gente, pelo amor de Deus, feijoada no domingo depois das 16. E eu, tipo, da onde que você tirou isso? Você tá louco? Às 16 eu já tô lanchando. É, não, não, não. Eu sei que talvez seja um pouquinho diferente da média. Um pouquinho diferente. Gente, enquete do Twitter. Que horas que come feijão no domingo? Duas da tarde ou quatro da tarde? Não, é duas ou meio-dia. Vai, uma. Duas ou meio-dia, não. É quatro horas você falou aquele dia. Meio-dia ou duas. Meio-dia ou duas, tá. Mas, Carol... Então, entendemos... Eu acho muito difícil, assim. Eu realmente acho que a pessoa conseguir trabalhar com o audiovisual e ainda aquilo ser um momento de lazer, eu acho que realmente é um... É muito difícil, assim, hoje em dia. Ah, mas não tem um... Não sei se é um ditado ou uma coisa que falam assim. Trabalhe com o que amas e odiará o que amavas. Alguma coisa... Exato. Tipo isso, sabe? É, porque eu acho muito, realmente, muito difícil. É. E daí o lance com crimes surgiu, talvez por isso, assim, pra você... Porque eu também tenho um baita prazer em... Isso é uma coisa que eu adoro, assim. Tipo, meu, dá uma pesquisada nos... No criminho. É, nos assassinos, na galera. Bom, eu não. Eu queria deixar isso bem claro pra audiência. Eu amo. Eu amo, assim. Eu realmente... Eu tenho até uma coisinha também ruim, assim, dentro de mim, que eu vou assumir. É que eu adoro ver quando dá uns acidentões, assim, sabe? Sabe? Eu gosto de ver, tipo... Tipo, de avião? É, de avião. Aí caiu o avião. Daí eu gosto de... Ah, essa não vai... O que será que aconteceu ali? O porquê? Sabe? Ah, tipo, mistérios. É, tudo esses... Sei lá, um outro exemplo bobo. Assim, ah, o carro da escola de samba pegou fogo. O que aconteceu ali, sabe? Eu adoro. Essa não é minha vibe tanto, mas entendo. Mas o lance com crimes foi um pouco porque você tem um certo prazer também de pesquisar sobre isso. Sim. É, eu acho que é uma curiosidade, né? Que a gente tem uma curiosidade mórbida, às vezes, de querer entender, querer saber o que se passa na cabeça de alguém que pode ser capaz de fazer isso. É... Ou... Curiosidade, porque na área de um crime, envolve muitas coisas. Inclusive, é muito sobre isso o nosso livro que a gente tá fazendo, do Modus Operandi, que é um guia do true crime. Então, tipo... Um crime envolve muitas partes. Então, desde, sei lá, a polícia, a investigação, o criminoso, a psicologia do criminoso, é... O que... Sei lá, o perfil do criminoso, como ele é classificado. Aí, depois que... A cara da Gabi. Eu tô chocada. Aí, depois que ele foi pego, né? Que rolou investigação, aquela coisa de CSI, que a gente gosta de série de investigação. Por quê? Porque a gente vai descobrir esse mistério. E depois disso, ainda tem... Pô, ele tem que ser julgado. E aí, tem toda a fase de julgamento, que também é todas as outras séries, Law & Order, sabe? E depois que ele foi julgado, ele vai preso. Que aí, a gente vai pro sistema carcerário. Que aí, tem lá, Carandiru. E tem muitas outras coisas que a gente curte também assistir. E essa curiosidade de como é esse mundo. E, óbvio, também tem, tipo, vários crimes que são essas coisas misteriosas, né? Nunca foi solucionado, qual é o... Vamos tentar desvendar e a gente vai ser o detetive, sabe? Então, tem muitas coisas que envolvem os crimes que são curiosas. E que dão essa curiosidade mórbida, né? Da gente entender, da gente saber. Ou, sei lá, tem gente que gosta mais da parte do direito, né? E processos e o cara julgar e tal. E tem gente que gosta mais da investigação. Tem gente que gosta mais da psicologia do criminoso. Do que você gosta mais? Eu gosto de tudo. Mas como que surgiu a ideia de começar a trabalhar com isso? Porque... Foi sem querer. Mas é porque é um... Meio bizarro, assim. Tipo, nossa, acho que eu quero falar sobre esse assassinato. Acho que vai ser legal falar sobre isso. Cara, é que começou a ter muitos documentários. É que começou, sabe? Making a Murder, naquela época. O nosso podcast é de janeiro de 2020. Então, em 2019, começaram a ter uns docs, umas coisas. E eu e a Mabê, que é a minha parceira, é... A gente não tinha muito bem com quem conversar, sabe? Porque é isso. As pessoas ficavam, nossa, o que é isso? E a gente assistia e falava, amiga, você viu? Não sei o que lá. Você viu o episódio 7? O que aconteceu? Ela, não, ainda não vi, calma. E a gente falava muito sobre isso. E aí, um dia a Mabê falou, pô, a gente podia ter um podcast pra falar sobre essas coisas, né? Aí eu falei, você tá louca? A gente trabalha pra caralho. Não tem tempo pra isso não, filha. Tá louca? A gente trabalha muito, não sei o que. Aí, algum dia eu tava bêbada, muito provavelmente, sei lá, e mandei um zap e falei, vamos. E aí, a gente começou a organizar e tal. E levou muito tempo até a gente organizar e fazer ele, ele acontecer e ele sair e estrear em janeiro de 2020. Mas foi meio sem querer, assim. E também, sem querer, querendo, foi bom pra eu ter um outro nicho também. Porque hoje eu tenho esse nicho de true crime. Comecei a falar disso, então eu falo de séries, falo de filmes e falo de crime. Então, tem um pouco disso também, da minha reinvenção ali também. Mas foi sem querer, sabe? Não foi, nossa, preciso me reinventar. O que eu vou fazer? Não. Foi meio que foi. E depois eu falei, ó, tá aí um negócio que é diferente. E como é que funciona a curadoria disso? Como é que vocês decidem o que vocês vão falar? É crime? É isso. Pronto? É. Ah, é óbvio que a gente tenta coisas mais curiosas. A galera gosta muito de serial killer, casos muito famosos. Mas a gente sempre tenta pegar uns casos desconhecidos também. Que às vezes nem a gente conhecia, a gente vai atrás. A gente tem vários roteiristas também com a gente. Ah, legal. Não, porque não dava tempo de ter, tipo, os casos… Nossos episódios, hoje em dia, tem quase uma hora e meia. São longos. Então, a gente tá numa fase de aprofundar aquilo e saber o máximo que der sobre aquela coisa. Então, isso leva tempo. E aí, não dá pra gente fazer um episódio por semana se não tivesse os roteiristas, né? E às vezes a gente escreve um episódio, nós duas. Às vezes a Maribel escreve, às vezes eu escrevo, às vezes algum roteirista. E assim vai pra poder render. Mas, cara, é isso. Coisas curiosas, coisas que o público pede. Às vezes histórias chocantes que ninguém sabe, sabe? Tipo, teve uma que eu gostei muito que foi uma moça… Que eu gostei muito parece… Né? Não é isso. A história é muito boa. De uma mulher que abriu a barriga da outra pra roubar o bebê dela. E aí, infelizmente, a moça faleceu, né? Meu Deus! É. Mas é muito louco, tipo… E o bebê? Gente, o que que essa mulher passava? Eu acho que o bebê sobreviveu. Eu não lembro. Alguém fala nos comentários. Nossa, que coisa assustadora, absurda. É, mas não é louco? Aí você fala, como que a mulher pensou, meu Deus? E ela pegou o bebê, ela fingiu que ela teve um parto e chamou o marido dela pra buscar ela na frente do hospital com o nenenzinho no colo. Nossa! Que ela tinha roubado lá da barriga da outra. Desse nível. Nossa, como é que funciona o cérebro do ser humano, gente? Então, não é louco isso, pensar sobre isso? Dos crimes brasileiros, assim, dos mais famosos, qual que pra você é o mais intrigante, curioso? Intrigante? Curioso ou que… É que tem uns que são… Que mexem mais com a gente. É. E tem outros que eu acho mais… Talvez chocante, né? Não sei, todos são chocantes. É difícil julgar o que é mais ou menos chocante. Arrancar o bebê de uma barriga ou matar o seu próprio pai. É, exato, né? Uma Suzane. É, então, mas os crimes da Suzane, Von Richthofen, é… Pô, o que rolou no caso da Eloá, por exemplo, que era… Que foi filmada, a menina foi sequestrada. E ao vivo, as câmeras, e a Sônia Abrão ligando pro sequestrador. Cara, isso, foi muito bizarro. Enfim, enfim, tem muita coisa. E tem muito crime brasileiro lá no podcast também. Aham. Então, a gente fala bastante também de… Pô, tô tentando lembrar. O da menina Nardone. Puta, esse mexe muito comigo. Porque criança, pra mim, é o pior, assim. É, e é o pai também, né? Você machucar uma criança, pra mim. E tem uns casos, tipo, assim, que nunca… Assim, não tem chance de ter uma resolução, né? Tipo, daquela menina Madeleine. Acho que é Madeleine. Ah, Madeleine, estão quase resolvendo agora. Estão quase resolvendo? A gente falou no episódio. Não viu como não deu nada mesmo? É, gente. É, bom… Não tava sabendo que tava resolvendo esse BO aí. A polícia alemã lá tá com umas pistas de um cara que chama Christian Bruckner. E ele tá preso já por outro crime, o estupro de uma senhorinha, se não me engano. E violência, tipo, né? Assault, violência, né? Agressão. E estão suspeitando que ele… Estão investigando ele. Pegaram, sei lá, o trailer dele. Acharam fotos da Madeleine, de crianças. Coisa de pedofilia. E estão encaminhando aí pra que esse, provavelmente, é o cara. E devem acusá-lo. Eu acho que ele ainda não foi acusado. Alguém me corrija aí. Porque a polícia não queria… Porque parece que na Alemanha você só pode acusar alguém do mesmo crime uma vez. Então, se eu acusar e você for absolvido, eu não posso te acusar novamente. Então, eles estão com medo de acusar agora sem ter todas as provas e tal. Então, como ele já tá preso, eles estão dando uma pesquisada boa aí, parece. Pra não correr esse risco. Da menina desaparecida, a Madeleine, lá no… Achei. 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 Obrigado.